Muito saborosa, muito gostosa. Tô tendo prazer enorme de receber aqui essa chefe maravilhosa, Lays Eliane. Bom dia. Bom dia, Carla. Feliz de você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Pra fazer uma receita muito fácil, muito prática, que inclusive você aí de casa já pode aproveitar também pra anotar os ingredientes e reproduzir, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. É simples, fácil, né? E saborosa, que é o mais especial, né? O mais importante. E a gente vai precisar de... De 200 ml de leite. O bom dessa torta é que a gente já coloca tudo no liquidificador, né? Sai tudo junto e misturado. Olha aí, tá vendo? 200 ml de óleo. Quatro ovos. Ovos. Inteiros, né? Sim. Duas colherinhas de maisena. Duas xícaras de trigo, aproximadamente 250 gramas. Como você resolveu trabalhar na área da gastronomia? Como é que surgiu isso na tua vida? Esse amor é um amor de infância, né? É uma coisa que eu já venho, conheço desde criança, desde meus 12 anos de idade eu comecei a cozinhar. Só que até o momento era uma coisa mais prazerosa em família, né? Sim. Hoje eu já tô levando isso pra profissional, né? Graças a Deus. Tô tentando me divulgar e me posicionar no mercado de trabalho, tanto na parte mais como empreendedora, como também trabalho num restaurante de Terezina e aí tô mais me profissionalizando. Ai, que maravilha. Inclusive, você iniciou isso também profissionalmente dentro de uma escola. Isso, de uma escola de culinária. De culinária. De uma escola de culinária Pimenta do Reino, na peça da Lu Rodrigues, um beijo pra ela. Um beijo pra você. A Lu Sineide é uma mulher maravilhosa, empoderada, uma mulher incrível e é impressionante, né? Como a escola de culinária, né? Ela tem feito um trabalho muito bom em toda a nossa capital, oportunizando muitas mulheres, inclusive, saírem de situações de violências, tá? Verdade. Então, é muito bacana esse projeto social, esse trabalho social que a escola faz. Então, um beijo grande aí pra minha querida Lu, tá, Renato? E aí, gente, deixa eu aproveitar e dizer pra vocês o seguinte. Como a gente colocou aí na tela os ingredientes dessa receita, né? Que a gente vai botar de novo aí pra você. A gente já vai, inclusive, bater todos os ingredientes. E daqui a pouco a gente volta aqui, porque já, já a gente tem aí o Ítalo John e a Raquel com o quadro Maria Fifi. Tem que ficar pronta e a gente faz tudo ao vivo aqui no nosso programa. Agora a gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador, ó. A massa vai ficar homogênea. Homogênea. Pronto. Aqui o frango já vai estar cozido e desfiado, certo? Temperado ao gosto da pessoa que vai fazer. Eu vou só acrescentar umas azeitonas, mas todos os ingredientes que eu vou acrescentar é a gosto. Às vezes, milho verde. Tem gente que gosta de presídio. Eu amo passas junto com o frango. Tem pessoas que não gostam, né? Eu amo ervilha também, mas tem muita gente que não gosta. Ah, eu já de ervilha não gosto. O cheiro verde. Um tomatinho para dar aquela suculência. Uma pimenta de cheiro, que nordestino sem pimenta de cheiro não existe. Sem pimenta de cheiro não dá, né? E um requeijão. Um potinho de requeijão cremoso. Certo? Mistura tudo. Mistura tudo. Que você pode fazer a torta no tamanho maior, que é como a gente vai fazer aqui hoje. Mas você também pode fazer ela em porções menores. Que dá, inclusive, para fazer como entradinha de aniversário. Aquela surminha de empadinho, aquela surminha de silicone. Leva mais frio no forno convencional. Tudo dá para a gente inventar e fazer. É isso mesmo. Esse recheio também serve como um recheio de repidez. E essas coisas assim, um de lanche natural também. Um pão integral. Tudo fica bom. Entendi. Então, enquanto vai lá, que eu vou mexendo aqui para te dar uma ajuda aqui na cozinha, né, gente? Porque é uma coisa que vocês falam muito. E aí, Carlinha, você manda bem lá na cozinha da sua casa? Gente, eu amo cozinhar. É bom demais, né? E aqui no Revisto Bacana, sabe por quê? É porque a gente apresenta o programa e a gente aprende a fazer comida também. A gente aprende a fazer muita coisa aqui, né, Renato? A gente fica aqui, ó, só aprendendo. Pronto. Aqui a gente já colocou a massa, né? Vai colocar o recheio e vai cobrir com a massa e levar no forno. Ah, então tá bom. O forno é quanto tempo? Meia hora e quarenta minutos. Então tá. Então é o tempo que a gente vai fazendo aqui o programa, né? Mas eu já quero saber mais fofocas aí, Raquel e Ítalo. Pois é, Carlinha. E olha, tem mais. Essa torta aí tá bonita, viu, gente? Tá linda. Ah, já deu água na boca. Mas por falar em cozinha, né, que a gente tá saindo da cozinha aí, Ítalo, eu soube, né? Indo pra ver o resultado da nossa torta. Ficou prontinha. Vocês viram aí? Trinta minutinhos. Trinta minutinhos, um forno bem quente. Fica logo pronta e te garanto que já tá deliciosa, porque eu provei. Olha, e se você que tá me assistindo agora não pegou a receita, não tem problema. Depois você vai lá no Instagram da nossa revista, porque já tá lá no ponto aí pra você poder copiar esses ingredientes e, claro, reproduzir na sua casa essa receita que é deliciosa. Como a gente mesmo falou, você pode fazer tanto numa porção maior, como essa aqui que a gente fez, mas também nas forminhas, assim, ó, nas porções menores, que fica muito saborosa e deliciosa. Ó, gente, fica suculenta, né? Suculenta. Por causa do requeijão ele fica suculenta. E uma dica, o frango ele tem que tá frio pra que a massa não cozinhe junto com quando coloca o recheio. Então a massa vai ficar soltinha. Então o ideal é o frango já tá cozido de um dia pro outro, guardadinho ali na geladeira e aí você já mistura. Mistura tudo e coloca ele na massa já frio. Deixar teu Instagram na tela, porque já tem gente aí perguntando, já querendo também fazer a encomenda. Vou colocar aqui no Instagram da Liza em programa pra você. Obrigada, galera. Obrigada a vocês. Obrigada, Brígida. Obrigada, Raquel. A você, Carla. Intervalo, gente. Eu volto já. Ó, que delícia. Obrigada, Raquel.